Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa Descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de tudo Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Que cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Eu como pode ainda adorar Se não tem motivos Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó Você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória 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 Ele merece toda glória A ele a glória Pra sempre Amém 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 Uou Uou A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe Desista Acredita Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar O Teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é ser Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida em seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o Teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Deus está aqui neste momento Deus está aqui neste momento Fale com Deus Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o Teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Luto contra vozes Contra enganos que me dizem Que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem Que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor Mas tua voz me lembra e me diz Que realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinto assim Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que eu não estou só Pois eu pertenço a ti Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora Agora é o que tua voz me diz Agora é o que tua voz me diz Quando há fraqueza em mim Quando há fraqueza em mim Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que eu não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim E que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias te darei também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que eu não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Do que diz sobre mim Do que diz sobre mim Deus 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 o que está acontecendo Ainda não entende Deus Deus aconteceu tão de repente Isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois a China pro Brasil é bem grande a distância E achava nos queria ficar tudo bem Mas com um piscar de olhos O mundo mudou E em todo o planeta O vírus se espalhou E entre pobres e ricos Não escolhem ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas São milhares de pessoas Que estão indo embora Sem poder dar um abraço Ou menos um adeus E o povo tá dividindo Falta a direção Uma parte quer ficar em casa E a outra não Pois o jeito que estamos Só a mão de Deus Pra nos guiar E nos mostrar O que Ele quer De nós Ó meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz A nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente Que está sofrendo Mas eu tenho certeza Que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo E sabe o que faz Mas também tem muita gente Que faz caridade E eu tô percebendo Que a sociedade Agora nesse momento Somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus São os primeiros Arriscando suas vidas E sua família Maravilhas Maravilhas Perdoe a minha ignorância Por não entender Mas acho que tudo isso É pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo E fazer maravilhas O meu Senhor O meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz Oh meu Senhor Por favor Vem aqui Cuidar de nós Oh meu Senhor Por favor Estenda Estenda A sua mão Oh meu Senhor Oh meu Senhor Por favor Vem nos mostrar Uma direção 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 Na 뜻 E uma direção Uma direção Uma direção Data O que é o Senhor Não devemos Amém. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da visão quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas a ti é adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só vença o oeste mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Viver na superfície Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar Por não te adorar O seu oxigênio Que vença o mar da aflição 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 Minha mãe lá dentro dela Minha mãe lá dentro dela Me dizia num sorriso Mas na lágrima Mas na lágrima um aviso Pra que eu tivesse cuidado Na partida pro futuro Eu ainda era puro Mas num beijo disse adeus Minha casa era modesta Mas eu estava seguro Não tinha medo de nada Não tinha medo de escuro Não temia trovoada Meus irmãos A minha volta E meu pai sempre de volta Trazia o suor no rosto Nenhum dinheiro no bolso Mas trazia esperanças Essas recordações Me matam Essas recordações Me matam Essas recordações Me matam Por isso eu venho aqui Relembro bem Minha festa o apito E na multidão um grito O sangue do linho branco A paz de quem carregava Em seus braços quem chorava E no céu ainda olhava Encontrava Encontrava a esperança De um dia tão distante Pelo menos por instantes Encontrava a paz sonhada Essas recordações Essas recordações Me matam Por isso eu venho aqui Por isso eu venho aqui Eu venho aqui, me deito e falo Pra você que só escuta Não entende a minha luta Afinal, de que me queixo São problemas superados Mas o meu passado vive Em tudo que eu faço agora Ele está no meu presente Mas eu apenas desabafo Confusões da minha mente Essas recordações Me matam Essas recordações Me matam Essas recordações Me matam Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amargas Falo contigo, sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústia Sou o teu pastor Falo contigo nas horas amargas Falo contigo, sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústia Sou o teu pastor Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Falo contigo nas horas amargas Falo contigo, sou o teu amor Falo contigo, sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústia Sou o teu pastor Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto No meu lugar secreto Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Amém Diante do seu povo Ele fez o mar se abrir Água no deserto De uma rocha fez sair Senhor Jesus Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele pode, tudo Ele faz Coisas que no mundo ninguém vai fazer Tenha fé em Deus, só Ele é capaz Com a tua força e o teu poder No controle tudo Ele sempre está Ele é o mestre, Ele é o rei Deus é o leão da tribo de Judá Deus é o leão da tribo de Judá Deus é o leão da tribo de Judá Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele pode, tudo Ele faz Coisas que no mundo ninguém vai fazer Tenha fé em Deus, só Ele é capaz Com a tua força e o teu poder No controle tudo Ele sempre está Ele é o mestre, Ele é o rei Deus é o leão da tribo de Judá 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 Espírito Santo Espírito Santo droite da tribo de Kubra Deus é o leão da tribo de Judá Ele cria do Deus é o leão da tribo de Judá Jesus é o leão da triba de Judá Que eu necessito usar, mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como eu devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Música 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 És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Eu sei quem luta por mim Eu sei quem luta por mim É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Que nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca Num vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido Perdeu a visão Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram Se lançaram você numa cova E ferido Perdeu a visão Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido Perdeu a visão Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram Se lançaram você numa cova E ferido Perdeu a visão Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Um som de multiplicação Um som de multiplicação As vezes é mais fácil Reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí Na exclusão ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não vê como lição O exemplo de superação De tantas pessoas De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com o nada No sob e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Prontar do coração Deus É a resposta Para todas as perguntas Pro verdadeiro sorrisos Pro verdadeiro sorrisos E aí 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 E aí